Hoje vamos falar sobre o grupo das Piteridóptas, mas antes disso, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, as notificações, comente e compartilhe. Bele, bele, bele! Bora entender sobre as Piteridóptas? Bora! Pois bem, bem-vindos ao grupo das Piteridóptas, grupo na qual se encontra a Samambaia, a Venca, a Cavalinha, o Chaxim. Chaxim? Ah, o Chaxim! Mais precisamente, conhecido como Samambaiaçu, uma planta típica da Mata Atlântica, que infelizmente está em extinção, pois suas estruturas eram e ainda são utilizadas para fazer vasos de Chaxim, para cultivar outras plantas, inclusive samambaias. Por estar em extinção, a venda de Chaxim está proibido, por isso vocês devem ver muito por aí, vasos produzidos com fibra de coco, para substituir essa planta típica da Mata Atlântica. Mas vamos ver quais são as características gerais das Piteridóptas. Lembrando vocês, temos um vídeo sobre as Piteridóptas, sobre os musguinhos, que você deve ver antes desse vídeo e fazer a comparação. Vamos lá, galerinha do bem! Piteridófita, Piteridofeto, pois suas folhas se desenvolvem, crescem, como se fosse um embrião, como se fosse um feto. Por isso, esse nome, galerinha do bem! Vamos às outras características, vocês já devem ter observado, vou deixar aqui para vocês printarem a tela. Bom, galerinha do bem, bora lá! São plantas vasculares ou traqueófitas. Significa que possuem vasos condutores de seiva. Sim, possuem caule. Pô, não é a verdade? As samambaias, a veca, a cavalinha, samabaiassu, possuem raiz, caule e folha. Isso já é uma evolução em relação às briófitas, que são avasculares. Certo, galerinha do bem? Assim como as briófitas, as Piteridófitas também dependem da água para a reprodução. Pois bem, o anterozoide, ou seja, o gameta masculino, precisa deste meio líquido para se locomover até o arquegônio, onde se encontra a osfera. Osfera! Isso aqui é rock'n'roll! Osfera! Então, são dependentes da água. E isso mostra que elas são um pouco mais primitivas. Além do que, Piteridófitas também não produzem sementes. Então, vamos comparar rapidamente. Briófitas com Piteridófitas. Briófitas avasculares. Vasculares. Briófitas risoide, cauloide e filoide. Raiz, caule e folha. Ambas dependem da água para a reprodução. E outra diferença, a fase duradoura, a fase esporofítica nas Piteridófitas e a fase gametofítica nas Briófitas. Quando vocês estiverem olhando para uma samambaia pele bonita, uma samambaia de metro, e verem aquela estrutura verde bonita, vocês estarão olhando para a fase esporofítica, a fase produtora de esporos. Vocês já devem ter visto, na parte inferior das folhas de algumas Piteridófitas, umas estruturas marrom que se você passar a unha vai esfarelar como se fosse um pozinho. São soros com esporangios liberando esporos. Algo que vocês verão no vídeo sobre a reprodução vegetal. Beleza, galerinha do bem? É entendendo sobre as Piteridófitas e a comparação com as Briófitas? Espero que sim! Já se inscreveram no canal? Me torna um homem violento! Ativaram as notificações? Aê, parabéns! Comente, pergunte, poste aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus cachorros! Oi, tchau!